Dia 18 de janeiro é comemorado o dia do esteticista, profissão que trabalha com a autoestima e a segurança das pessoas por meio de procedimento estético. Tornar um esteticista, basta você querer e gostar da profissão. Nós temos cursos, tecnólogos e temos também os graduados. Aí vai da sua preferência e do seu tempo disponível. E tem que gostar também de cuidar da pele do outro, né? Sim, isso é essencial, até porque nós estamos cuidando de humanos, de uma pessoa. E quais são as principais atribuições de um profissional da área da estética? Então, nós esteticistas podemos trabalhar com a parte facial, corporal, terapia capilar. Tudo que depende da necessidade de cada cliente. Nós trabalhamos questão de rejuvenescimento, acne, manchas na pele. No caso da terapia capilar, nós temos alopécias, que dá para ser tratado. Agora com o Covid, muitas pessoas estão com problema de queda capilar. Então, na terapia capilar, nós podemos melhorar essa situação. E como que está a procura desse profissional nos últimos anos? Nós passamos por uma crise da Covid bem assídua. Como que foi esse enfrentamento desse profissional? Então, a estética é uma área ótima, né? Porque não há crise para a área da beleza. As pessoas estão constantemente procurando melhorar a aparência, né? Então, é um mercado que cresce cada ano mais. Então, a estética não tem crise, graças a Deus. E quais são os principais públicos, né? A gente sabe que antigamente a gente ouvia falar muito que a mulher se cuidava mais. Mas isso, como que está? O homem procura esteticista? Como que está isso aí? Não, hoje em dia está geral, né? Homens e mulheres, adolescentes, adolescentes que tratam acne. As mulheres estão tratando de tudo. Facial, corporal, capilar. E os homens estão entrando, assim, de cabeça na área da estética, né? Procurando tratamento tanto os corporais quanto o facial. Inclusive depilação a laser. Muito bom! Agora, Denise, uma pergunta um pouco pessoal pra você. Como que você se sente trabalhando nessa área da estética que muda a vida das pessoas, né? Então, esse trabalho com a estética é muito importante. Até porque nós estamos mexendo com uma pessoa e às vezes ela tá ali, ela vem aqui pra se sentir bem, pra conversar. E você acaba fazendo um atendimento bacana, não só na fisionomia, mas também no emocional da pessoa. E isso é muito importante porque nós esteticistas temos que englobar tudo isso. Não só a questão da beleza, mas mostrar pra pessoa que ela é bela como ela é, né? Pra ela evidenciar já a beleza que ela já tem.